Onde dormir no Lago de Garda? Olá! Se vocês não me conhecem, eu sou a Ana Patrícia do blog Viajando para a Itália. E hoje eu estou, o melhor, nesse final de semana eu estou passeando pelo Lago de Garda para criar conteúdos para vocês e para mostrar alguns lugares que realmente são sensacionais. E eu fiquei num hotel que eu estou literalmente encantada. Então nada mais justo do que mostrar para vocês e contar um pouquinho dessa experiência. Então vamos conhecer o nosso hotel juntos? Vamos lá! Venham comigo! Quero mostrar um pouquinho para vocês. Eu já mostrei para vocês um pouquinho de dentro, já mostrei o meu quarto e agora eu quero passear por esse mini bosque, esse jardim incrível e mostrar aonde que a gente vai dar de cara lá no finalzinho. Estão curiosos? Vamos conhecer, vamos passear juntos. Venham passear com a Ana Patrícia. Eu vou mostrar ao longo do nosso vídeo o restaurante onde eu jantei ontem à noite e devo dizer, vocês já conhecem a Ana Patrícia, sabem que a Ana Patrícia, né? Eu devo admitir que eu sou muito gulosa. Ontem comemos uma pizza, que foi a nível de pizza lá da Calabria, tá? Porque para mim, obviamente, como boa quase calabrese, os melhores pratos, a comida da Calabria é muito, às vezes, complicado de encontrar quando você viaja. Mas tenho que admitir que eu estou realmente muito satisfeita. Quero mostrar para vocês, está vendo a piscina coberta? Lembrando que eles têm um spa aqui hoje de manhã. Vocês vão ver aqui um pouquinho de imagem. Eu tomando um chazinho. Eles têm uma piscina coberta aqui. Tem uma piscina no aberto. Tem, inclusive, para quem gosta, para quem tem animal, até um parque para os cachorros. Fiquei, assim, impressionada. Campos de tênis. Uma área para as crianças brincarem. Então, é um hotel perfeito, tanto para casais, para engalde, tem um lago, enfim. É um lugar realmente perfeito para se relaxar. E agora eu estou indo jantar no nosso hotel. Vou somente mostrar um pouquinho da experiência no hotel onde estou hospedada. Gente, eu acho que eu vou comer peixe. Dá uma olhada nisso. Olha a família. Esse lugar é uma maravilha para a família com crianças. Vocês vão perceber a onda das filmagens que vão passar muitas famílias com crianças. Vamos dar uma olhadinha ali, rapidinho. Ver a vista do hotel antes de ir para o restaurante jantar. Olhem que delícia. Ficaram com vontade aí do lado, aí do outro lado do Brasil, de Portugal, onde vocês estiverem vendo a Ana Patrícia nesse momento. Olha só, gente. O que é isso? Ai, 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 ai. Deixa eu mostrar do meu marido. Deixa eu apresentar para vocês o meu marido. Meu marido é esse daí, ó. Ele odeia. Fala. Não me mostre. Fala. Não me mostre. Ele é tímido, tímido. Mas a pizza dele deve estar uma delícia. E para terminar a nossa noite com chave de ouro, que delícia. Olha, um tortino de chocolate. E o meu marido escolheu um estrúdio. E o meu marido escolheu um estrúdio. Tenho uma olhada aqui. Fui muito bem recebida. Uma vista dos sonhos. Escolhi bem, não escolhi? Eu vou deixar para vocês, aqui na descrição do nosso vídeo, todos os contatos desse hotel, em Iriva Delgarda, realmente ficar hospedado num hotel como esse, numa cidade tão linda como essa. Vou fazer vídeo para aqui. Vai ter vídeo no nosso canal sobre Iriva Delgarda. Agora eu vou tomar café da manhã, nesse ambiente. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do buffet deles. Aqui o pessoal está trabalhando naquilo que você pede diretamente. Eu pedi uma crepe com pistáquio, porque vocês sabem que eu adoro pistáquio. Não é pistáquio? Aqui é a parte do buffet. Um bom hotel a gente reconhece pelo café da manhã, tá? Isso é óbvio. Ó, o que você pode fazer? Suco, você pode fazer diretamente o seu café aqui. Para o pessoal pegando o corneto. Ai, mamma mia. Que delícia. A senhora escolhendo a marmelada. A senhora escolhendo a marmelada. Caterina, me corerai bem, né? Certamente Desse fato de uma massagem com a Caterina Ficaram com vontade? Aqui vocês nesse hotel tem isso Tem inclusive massagem Tudo completo, experiência perfeita Em todos os detalhes Agora eu vou deixar vocês, tá? Eu tenho o que dizer pra vocês que eu estou tão encantada Com esse lugar, mas tão encantada Que eu acredito que eu vou ficar mais um dia nesse hotel Pra conhecer mais lugares pra vocês Eu tinha um outro plano Pra domingo, mas eu acho que eu vou mudar Todo esse plano pra poder fazer mais conteúdos Diferentes pra vocês Vocês acham que eu vou ficar? Vocês vão descobrir nos vídeos, tá? Se a Ana Patrícia ficou ou não ficou Vão descobrir Olha só Deixa eu fazer um pouco de publicidade da minha fotógrafa Vocês sabem que eu vou ficar o final de semana por aqui Então, obviamente, né? Eu trouxe Kátia Kátia mora na zona de Verona Dá oi pra eles E trabalha com serviço fotográfico pros brasileiros Olha aí, gente Fica super indicação pra vocês E eu quero encerrar o nosso vídeo Com a indicação desse hotel Sensacional Deem uma olhada Inclusive, devo lembrar Que eles têm o próprio restaurante Comida excelente E olha só onde termina A Riva del Garda Aqui a gente tem o Lago de Garda O maior lago da Itália Fica a minha indicação para vocês Que procuram um turismo De experiência, principalmente Um turismo relaxado Se vocês gostam de passear de Vespa De bicicleta Estamos numa localidade Logisticamente é perfeito Para estar fazendo toda a volta Do Lago de Garda É importante dizer Que dá pra fazer esse passeio Um dia Até mesmo como um bate-volta A partir de Verona Mas se vocês procuram Digamos um turismo Um pouquinho mais lento Um pouquinho mais relaxado Onde vocês realmente Vão levar essa lembrança pra sempre Eu aconselho vocês Estarem ficando Pelo menos No mínimo Dois dias No Lago de Garda Espero que tenham gostado Do nosso vídeo E Como me piace finir E como eu gosto de terminar Ci vediamo Nel nosso Prossimo vídeo Tchau 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 Tchau